bom então pessoal para quem para todo mundo que fala aí no meus vídeos aí que comentam que fala que que na França se gasta muito despesa não sei o que é que é melhor ficar em Portugal pessoal há uma grande diferença de você morar em Paris e você morar no interior da França né a dois pontos aí a ser estudado por exemplo aonde eu trabalho eu não pago aluguel água a luz na internet tem transporte ao trabalho quem mora em Paris vai ter um aluguel caríssimo a minha namorada me paga 600 e pouco no apartamento bem pequenininho tem transporte público o mercado de Paris é bem mais caro da onde eu moro eu moro no interior então é tudo mais em conta então não leve em consideração de você morar na capital grande capital onde tudo é correria tudo longe e se você morar no interior da cidade pequena como essa onde eu moro na França então para os os espertos aí que se acham muito pessoas que falam sem saber há uma grande diferença abraço